No vídeo de hoje eu consegui fazer o melhor pokémon aqui do Kubumon Então se você ficou curioso, assiste o vídeo até o final e veja qual é esse pokémon Bom rapaziada, hoje eu tenho o objetivo de fazer uma equipe muito poderosa aqui no Kubumon Então pra isso eu vou precisar de alguns objetivos Pegar muitas apricornes, pegar bastante minério e pegar um pokémon super poderoso Ou seja, os desafios de hoje vai ser bem difícil E como eu não tenho tempo pra perder, eu já vou ali na frente pegar algumas apricornes Bom rapaziada, eu consegui pegar um pouquinho de apricornes razoavelmente E agora eu só preciso saber qual é o craft das pokébolas Bom, a pokébola normal se faz com barra de cobre E a ultra ball se faz com ouro E a dusky ball também se faz com ouro Ou seja, eu vou precisar pegar ferro e ouro Que vai ser um trabalho bem difícil E agora minha próxima missão é achar uma caverna Bom, eu acho que eu achei a Farms, hein rapaziada Então como eu tinha um objetivo muito concreto Que era pegar um pokémon super poderoso Eu comecei a minerar e juntar o máximo de minérios possíveis Porque com esses minérios era o necessário pra eu fazer as minhas pokébolas Porzizão, posso tratar da sorte? Cara, pode, por quê? Ó, eu vou te dar aqui 4 maçãs E eu tenho 4 maçãs também Certo E dessa maçã que você tá, quando você come Tem 2,5% de dropar o item chamado Leaf Towers Sério? Aham, exatamente E eu quero ver qual de nós dois é o mais sortudo Tá, quando você falar eu como Vai, vamos lá Valena, Valena, pode comer Eu vou ter que ficar com fome primeiro Tá, também, calma aí E aí? Oxi O quê? O quê? Ó, a conquista Você ganhou uma conquista Tipto, ele fitou Mentira Na primeira Mentira Na primeira Véi, por que você pegou de primeira e eu não fui de primeira? Cara, porque a sorte está do meu lado hoje Não, não, pera aí que eu vou tentar nada mais Se eu não conseguir, eu sou muito azarado Não, você vai conseguir, eu confio Eu tenho que ficar com fome primeiro Porque eu não tô com fome Eu te ajudo, ó Vem aqui, vem aqui Ah, você pode bater, na verdade Toma Vamos dar mais um tapinha aí Aê, vamos ver Pera aí, eu vou tentar de novo Calma aí Vai bater de novo? Vai, dá mais um tapa Toma Tá, bate, mano É que eu tô com o meu coração agora Vamos lá, mais uma vez Ah lá, mano, não vem pra mim Não vem? Não vem de forma nenhuma, velho Cara, tenta me bater Já pensou? Eu pego outra Vai, 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 teta, teta Calma aí, pode bater mais uma Tá, tô quase Aí, ó, vamos ver Vamos ver, vamos ver E... Não, só vem uma Tá, eu tenho a última Vamos ver se nessa aqui vai vir Vamos ver, vamos ver Ah lá, não Eu desiço Me droga o líquido Tá, aí o presentinho Quando eu precisar de mais infinitores Eu chego pra ti Porque eu sou o cara de sorte De primeira Como é que é possível isso? Mano, eu não sei Mas eu tenho uma pergunta Por que esse ratatá tá te seguindo? Não sei Ó, corre Corre Ó lá Ah, não, ele é o meu ratatá Volta, ratatá Você nem sabia que era seu Agora que eu vi que era meu Foi mal Coitado do seu bokelo, cara Mas aí A minha casa é ali na frente Eu não sei se você tá vendo Ela fica bem ali Se precisar de alguma coisa Pode ir lá, viu Ah, tamo junto Minha casa tá aqui, ó Bonita, viu Legal É porque, tipo O mundo todo é minha casa Faz sentido Faz boa sorte aí É, nóis Falou Olha, que cara mais doido, rapaziada Bom, e como eu já tô aqui O meu primeiro objetivo foi concluído Até porque eu tenho muitos minérios E muitas apricórnios Enquanto eu vou deixar os minérios esquentando Eu vou pegar mais apricórnios Até porque eu quanto mais, melhor, né É Eu não tenho mais nenhum apricórnio mesmo Acho que nem mal Bom, se eu não me engano Pra fazer a Ultra Ball Acho que se faz desse jeitinho aqui Vamos ver Uh, deu certo, rapaziada Tenho seis Ultra Ball E pra fazer a Poké Bola normal É desse jeitinho aqui E ao total eu tenho dez Poké Bola E um dos Pokémons muito poderosos Já tá aqui na minha frente, rapaziada Sim, é esse maninho aqui Ele não tá forte ainda, né Mas ele vai ficar muito poderoso Então eu vou tentar capturar ele Uh, peguei de primeira Mentira, galera Mentira, galera Que eu peguei um Ghastly de primeira, cara Nossa E ele já tá alegre, galera Bom, esse daqui pode ser um dos Pokémons mais roubados de todo o Cubumon Só que pra isso eu vou precisar deixar ele muito blindão Vamos testar a força dele aqui Tá, os ataques ele tem Uh, ele tem uns ataques legal, galera Vamos tentar soltar aqui Eu acho que esse Pokémon é normal, né Pokémon normal não toma dano de fantasma É, rapaziada Eu acho que eu cometi um engano aqui Mas é só eu soltar aqui O meu Monferno que ele dá conta do recado Bom, galera Ele é imune é tudo Eu vou correr dele Tá, esse daqui é do tipo inseto Então eu acho que agora eu consigo batalhar Vamos ver E toma, acho que esse ataque aqui Nossa senhora É sério que eu tô tomando um cacete, rapaziada Bom, eu tô batendo agora Uh Rapaziada, eu entendi o que o meu Ghastly faz Ó, esse Pokémon aqui vai ser essencial pra tudo Eu vim aqui e solto o Spite Beleza, falhou Mas eu vou soltar um Curse E eu fui derrotado Bom, rapaziada Finge que isso daqui não aconteceu, tá bom? Eu tava vendo aqui a Wiki do Kubumon E eu vi que o Gengar Ele é um dos Pokémon mais fortes de todo o Kubumon Porém o Ghastly, ele é bem pra aqui ainda Então eu preciso evoluir o meu Ghastly para a Router Pra ver se eu vou conseguir fazer o Gengar ou não Bom, rapaziada Acabou de aparecer uma coisinha aqui Eu tava upando aqui o meu Ghastly E ele tá aqui no nível 26 E se eu apertar M Eu já troquei todos os movimentos dele Agora estão os movimentos bem irados E já tá aparecendo aqui pra evoluir E eu vou tentar evoluir ele pra Router E meu Deus do céu Ele acabou de aprender mais um ataque O Shadow Punch Vocês ainda vão entender como esse Pokémon Vai virar o Pokémon mais forte aqui no Kubumon Primeiramente ele já tem uma combinação de ataques muito fortes Que é o Payback Que é um ataque muito bom A Hipnose O Confuse Ray E esse Link que eu vou trocar agora pelo Shadow Punch E desse jeito o meu Router tá ficando um monstro, rapaziada Porém ainda não é o suficiente Eu preciso... Meu Deus do céu Calma aí Nossa Senhora É você Meu Deus Qual nível tá esse rapaz? Nível 25, rapaziada Cara, eu não vou capturar ele Eu acho que eu vou usar ele pra ganhar level Mandando bem a real Nossa, ele é... Não, eu vou ter que capturar Ele é muito poderoso, rapaziada Ele é muito poderoso Meu Deus Que Pokémon é esse, cara Vamos jogar aqui a Pokébola normal Errei Nossa, onde eu tenho que acertar? Tá, peguei aqui a minha Pokébola Será que ele vai ficar? Ai, eu peguei! Mentira, rapaziada Eu tô abismado Será que tem como eu dar um rolê aqui com ele, cara? Vamos ver Ó, tá aqui meu Gyarados E... Não, eu não consigo dar um rolê no meio, no mar Pô, seria da hora, rapaziada Se desse pra eu andar com ele, hein? É, mas não tem como não andar com ele Ah, que triste Nossa, mas eu peguei um Gyarados, rapaziada Que isso? Tá, mas infelizmente esse ainda não é o meu objetivo Como eu tinha o objetivo de fazer o Pokémon mais forte de todos Eu comecei a treinar o máximo possível o meu router Pra tentar fazer ele ser um Pokémon perfeito Bom dia! Nossa Senhora, que susto, cara Mano, eu pulei lá de cima e fiquei com um coração, cara Qual é que eu morri? Cara, você é doido, mas e aí? De boa? De boa, eu precisava da tua ajuda de novo Então, pode falar Então, eu vejo que eu preciso evoluir um Pokémon meu, entendeu? E uma batalha com vários Pokémons e ajudar isso Pra ele ganhar XP Ah, pode ser Você tá de boa pra fazer uma batalha comigo? Tô, tô, vamos Mano, meu jogo bugou Crazy vai ter que me matar Mas ainda assim, Crazy Eu não consigo nem mexer, nem abrir mais a Pokédex, mano Você não consegue mais fazer nada? Não, eu acho que eu tô bugado Nossa, o Pokémon ficou tão forte que bugou Que bugou o cubo bom, né, mano? Mano, eu acho que eu tenho uma ideia É, eu vou tentar criar um PC Que daí eu consigo mexer com ele Uh, perfeito Ô, e falando nisso Onde será que eu consigo trocar meu Pokémon? Será que você não consegue comigo? Eu acho que tem que fazer uma máquina de troca Deixa eu ver, trade Não tem trade Hum, acho que a gente vai ter que achar uma vila É, uma vila E aí você vai ter que trocar ele comigo Aí ele evolui Nossa, rolezinho, hein? É, difícil, hein, parça? Mas se vocês precisarem, me ajudam a me chamar Ah, beleza Eu vou procurar uma vila, então Pode ser? Deixa eu se me chamar Se você conseguir encontrar, você me chama Tá bom Falou Falou Rapaziada, eu andei aqui estudando mod E eu descobri a forma de evoluir o meu router para a Gengar Eu preciso derrotar algum router Algum Machamp Machoke Ou Macheque Não sei nem falar mais, galera Ou algum Cadabra Só que aqui nesse bioma que eu tô Nasce muito daquele Pokémonzinho musculoso Que eu não sei falar o nome Então eu preciso achar ele Pra conseguir pegar aquele item, galera E bom, aqui tem uns itens dropados aqui Que não vai servir pra nada Oh, mano, mentira, rapaziada É aquele Pokémon que eu preciso Mano, é com ele que eu vou lutar agora Na moral, eu tenho que conseguir esse item Como ele é do tipo lutador e ele é fraco Contra fantasma Eu já vou soltar aqui o meu tipo fantasma E dou um Shadow Punch E... Boa, maninho Já era E ele não dropou nada Bom, mas eu vou tentar derrotar mais, galera Bom, rapaziada Acabei de encontrar um router E essa vai ser minha segunda chance Vamos lá, vai, por favor Tá, fantasma tem fraqueza contra tipo fantasma Então eu vou mudar aqui esse daqui E é isso, rapaziada Oxi Cabo de conector Mano, eu acho que é esse item aqui, rapaziada Vamos ver Oxi Router parece pronto para evoluir Mano, evoluir Gengar Ah, rapaziada Mentira que eu fiz um Gengar Um Gengar normal não, né Um Gengar perfeito Até porque ele tem Payback Hypenous Confuse Ray E o Shadow Punch Cara, essa combinação aqui Tá perfeita para Gengar E como hoje eu peguei 3 Pokémon Eu preciso quebrar 3 blocos de areia E foi desse jeito que eu montei Um Gengar perfeito aqui no Cubomão Tchau Tchau.